E bem-vindos ao Jetix, dessa vez eu tô sozinho porque o mundo tá acabando e não tem como o Jefferson vir aqui pra gravar comigo, então eu decidi gravar algumas coisas, eu acho que o som do jogo tá muito alto, algumas coisas aleatórias e vamos ver no que vai dar. Eu tô jogando Crash 2 porque eu tô tentando pegar 100% e esse vídeo vai ser basicamente eu tentando pegar todas as caixas da corner da fase, pistão e também. Ok, meu pronúncio é uma bosta só pra deixar bem claro. Tá, eu sei que essa fase eu acho que é com mais caixa do jogo, então vai ser um pouco complicado fazer isso, mas não é como se essa fosse a pior coisa que eu fosse fazer nesse jogo. Eu tenho quase certeza que tem coisa muito mais difícil do que essa fase em específico. Também, agora que eu tô gravando, que eu só tinha jogado ela um pouco antes e eu parei por motivos, agora que eu percebi que essa é a primeira fase futurística do jogo. É diferente do Crash 3 que eu acho que tem mais fase futurística do que esse. Eu acho, eu não joguei muito o terceiro jogo. E eu já comecei fazendo bosta, perfeito. Ah, eu não posso morrer, pelo que eu me lembro. Tem um... uma... a rota da morte que você não pode morrer pra poder acessar ela e pegar a gema. Só que tem uma coisa meio quebrada nesse jogo e... vocês provavelmente já vão ver o que é sobre esse negócio da rota da morte que eu não sei se foi consertado no remake. E eu sei muito pouco do remake desse jogo e eu pensei que eu tinha feito bosta pra ter lado errado. Tá, cuidado aqui. E é... é... tava preocupado desse ser um dos que vão... botam... as garras pra cima, mas não... até parece que esse aqui vai ser de boa. Não! Tá, arreio, consegui. Tá, eu não... Eu sei que tem um, um desses pistões que batem, que o timing dele é todo cagado, mas eu acho que já é dentro da rota da morte, então eu acho que eu não preciso me preocupar muito. E falando nela, eu vou entrar na rota, só que eu vou me matar porque eu acho que ir por fora é mais fácil. Mas pelo menos eu me matando eu já garanto que sempre vai tá aqui. Eu só vou ter que ignorar todas as caixas de checkpoint. E eu girei em vez de dar rasteira, ótimo. E eu morri. Então, eu acho que essa fase vai ser um pouco complicada, mas não é porque tá sendo difícil, assim, porque eu tô sendo ruim. Aquele negócio, quando você tá gravando você é muito pior em videogames. É sem ativicamente comprovado. Tá, esse daqui, se eu pisar, eu me lasco. E eu... E não, é aqui que se eu pisar, eu me lasco. Desculpa. Tá, e eu não tinha visto aqui ali embaixo. Tá, bônus. Tá. Vou ter que voltar aqui, provavelmente. Eu odeio quando eu dou a barrigada e o Crash não quebra tudo, mas... Tá, eu não tô interessado em nenhum, porque eu tô com muita vida já. E eu não acho que vai ser essa fase que eu vou dar um game over, então... Não! Tá, pelo menos você... Não, eu não sei. Tá, onde é que eu vou ter que voltar? Alguma caixa fora da tela? Que esse jogo gosta de fazer isso? Calma. Não, era um... Eu vi um negócio vermelho, eu pensei que era um Nitro e... Nitro não. Tentei, eu... Ok, sorte. Tá, eu não entendi o que eu tenho que fazer. Eu não tô achando a... Caixa de ativar e eu não tentava a gravação pra ver... Ah! Eu já tinha ativado ela, eu só ignorei. Ótimo. Tô jogando bemzão. É, é gameplay. E eu cometi o mesmo erro antes. Ótimo. Tá. É assim, não sei porque eu tô continuando. É só eu voltar a partir de onde eu quebro a caixa. E eu não tenho motivo pra voltar, pra... Seguindo, pegar os outros, já que eu vou voltar lá de qualquer forma. Vai ser complicado, vai ser o Nitro. Aquele Nitro. Tá. Ih, não. Eu tentei fazer o Glitch de pular mais alto e eu acho que vou precisar de um Aquaco. Esse é o problema, né? Eu não acho que tem um Aquaco aqui perto. Se eu morrer muito no bônus, eu... Faz igual nas outras fases que eu ganho, um Aquaco de pena. Ou o bônus num... Num conto. Agora é a barrigada do Crash que eu consigo me mover enquanto eu faço ela ainda. Tá. Eu acho que pra voltar eu vou precisar do... É... Não dar aquele pistão ali. Sério, isso não... Não, não é isso que eu tenho que fazer. Hum... Não, não. Calma, agora eu fiz errado. Que eu tô... Calma. Calma, não consigo, não consigo. Não, definitivamente não consigo. Mano, o que que eu faço aqui? Eu não quero ver um guia só pra isso. E eu quase me matei já no início. Pra ela ter que ver o que eu tenho que fazer sobre... Essa... Parte. Não, eu sou... Ah, meu Deus. Entendi, entendi. Meu Deus. Nossa, eu tô muito lerdo hoje. É... Porque tá gravando, é por causa disso. Definitivamente, né? Nem porque eu sou naturalmente uma pessoa buga. Tá... Tá... Sobe... Não é pra mim quebrar... Eu acho que... Eu acho que é isso. Eu acho que eu tô fazendo certo. Era isso. Ah... Jogo safado demais. Yes. Eu espero que essa fase não tenha uma... Nenhuma caixa de escondida mesmo, porque... Eu... Eu sei que... Ela é longa. E esse negócio de fazer backtracking já... Não é muito legal. Meia três vidas. Que vai pra meia cinco agora. Por um segundo eu pensei que eu não tinha conseguido. Tem que usar mais o glitch de... Pular mais alto. Só que... Às vezes eu falo e pulo mais baixo do que o normal e me foda. Então... É só pra usar quando é realmente necessário. Não! Eu não sabia que vinha de trás. Eu tinha certeza que vinha de cima. Sendo que eu já tinha... Ah, eu morri aqui. Tá... Já... Eu acho que eu entendi já a mecânica desses... Inimigos. E eu não entendi... Qual é a dificuldade que eles apresentam. Mas beleza. Provavelmente vai me misturar mais pra frente com... Aqueles painéis que te diminuem. E é por isso que vai ficar difícil. Mas... Eu vou ver. Eu falei que não era pra mim pegar a caixa de checkpoint. Eu peguei uma. Droga. Tá, a fase não é tão longa assim, não. Eu falei que eu vou ter que voltar pra cacete. Não. Toda vez que eu morrer lá... Erros acontecem... Não. Calma. Tá, eu tô... Vai ser mais fácil reiniciar a fase. Vai realmente ser mais fácil fazer isso. Tá, eu provavelmente vou cortar tudo daqui até onde eu tava, então... O jogo ficou com pena de mim. Eu tô tentando correr, então eu acho... Que eu estou jogando pior. Eu estou só dando azar mesmo. Porque eu sempre joguei ruim. E naquela hora eu tive sorte. Nunca saberemos. Talvez.